O projeto de lei para a climatização dos ônibus que circulam no Recife foi tema do pronunciamento do vereador Alcides Teixeira. Ele pretende colocar a proposta em votação na próxima semana. É quem anda nos ônibus e que sente o clamor dessa necessidade que possa ter um pouco mais ou um pouco de conforto naquelas latas de sardinhas, naquelas unidades de transporte público que hoje nós não temos um mínimo de conforto. É por isso que peço a cada um e a cada uma que venham junto com o nosso mandato, junto com a nossa equipe, que a gente possa andar nos terminais de ônibus, que a gente possa ir nas paradas de ônibus para discutir com o povo e trazer para essa grande galeria. Para que a gente possa lotar aqui a Câmara do Recife, para que cada um e cada uma possa trazer a população e que possa, aí sim, começar a versar pelo ar-condicionado nos ônibus e trazer de volta o respeito para a comunidade e para o povo do Recife.